Galo, Galo! Você comentava quando a defesa vinha sendo criticada, que todo mundo tem um papel de marcação no time. Esse papel de todo mundo melhorou porque a defesa do Atlético está sofrendo menos sustos nos últimos jogos, sofrendo poucos gols. Isso vai acontecer sempre, mas quanto mais organizado o time estiver dentro de campo, menos chances de gol para o adversário nós vamos dar. Então acho que essa evolução aconteceu com o trabalho, com muito treinamento e está se refletindo nos jogos. E isso é importante não só para a equipe, mas para os jogadores do sistema defensivo que são os que sofrem diretamente as críticas. Até dentro dessa questão, recentemente a defesa era bem cobrada pela grande quantidade de gols sofridos. Mas há três jogos o Vitor tem à frente dele a defesa que é considerada titular, o Marcos Rocha, você, o Erazo e o Douglas Santos. E nesses três jogos somente um gol sofrido. Qual é a influência, você diria, da presença dos titulares em campo nesses últimos três jogos para a diminuição do número de gols sofridos? E lembrando que quarta-feira não tem o Marcos Rocha, muda um pouquinho, mas como é que você avalia tudo isso? É importante contar com todo mundo, mas eu não vejo somente pela presença da linha defensiva considerada titular, mas por um momento ruim, pela falta de sequência, pela desorganização que às vezes o time enfrentou na maioria dos jogos, que fez com que nós sofressemos tantos gols. É importante pela experiência, por tudo aquilo que é vivido, mas eu acho que quanto mais organizado nós estivermos dentro de campo, mesmo sendo um jogador mais novo, vai ter a possibilidade também de fazer um grande jogo, de contribuir positivamente para a gente não sofrer tantos gols. Mas dentro desses três jogos eu acho que a organização foi o maior fator para que a gente não sofresse tantos gols. Com essas vitórias, o Atlético se emplacar a quarta sobre o Botafogo, vai colar no G4. Aí realmente muda o campeonato? Vocês falavam, primeiro tem que ver lá a parte de baixo, saindo de lá, agora já dá para pensar lá em cima? Sim, já distanciamos um pouco da parte de baixo, estamos a seis pontos do líder, se eu não me engano. Isso é importante, com mais uma vitória dentro de casa, se a rodada também contribuir para que nossa equipe se aproxime mais, a gente vai pensar, começar a trabalhar mais próximo do G4, com o intuito já de entrar o mais rápido possível nesse bolo dos quatro primeiros aí, para a gente dar um novo rumo na nossa competição. O Léo, e para quem busca chegar aí primeiro a esse G4 e depois, consequentemente, tentar liderança, o quanto os resultados dessa rodada, com três times de G4 perdendo para adversários que estavam abaixo na tabela, serve também de alerta com relação às irregularidades do campeonato? A gente não pode entrar nessa, a gente sabe o quanto é equilibrado o campeonato brasileiro, então se vai jogar com um time lá que está em vigésimo é difícil, mesmo quanto o primeiro colocado, que foi o Botafogo que também está tentando sair lá de baixo e vencer o líder da competição. Então a gente tem que ficar sempre atento a todo jogo, seja contra qual for a equipe, a gente tem que entrar ligado para não oscilar tanto nessa competição, para a gente, principalmente em casa, estar sempre vencendo e fora de casa a gente tentar abeliscar alguns pontinhos e se for com vitória bom ou se não, mas manter um ritmo de vitória para que a gente possa se aproximar do grupo de cima e se manter por lá. Léo, você acha que um dos principais motivos para essa arrancada de três vitórias foi esse melhor equilíbrio, o time está levando menos gols? Acredito que sim, o melhor equilíbrio, a contribuição de todos, tem que sofrer dentro de campo, tem que superar, acho que não é só a linha defensiva que é culpada por uma derrota, acho que a equipe inteira, quando não se faz gols também, alguma coisa está acontecendo porque a bola não está chegando nos atacantes. Então o futebol é um trabalho em equipe, não é como o tênis que você joga sozinho e você vai sozinho até o final. Então é uma contribuição de todos, uma consciência de todos para que a equipe se mantenha organizada nos jogos, e em qualquer dificuldade técnica a superação não está faltando e isso tem contribuído e ajudou muito nesses últimos três jogos. Léo, o que você apontaria de ganhos nesse time, num novo trabalho que foi implementado por uma outra comissão técnica? Vai sempre agregando, uma comissão técnica nova, com novas ideias, mas a consciência de estar sempre vencendo e o trabalho para sempre evoluindo permanece. Acho que o Marcelo conversa bastante, não menos que o Aguirre fazia, mas diferente, mas com a mesma importância. Então é difícil você avaliar o que está sendo de tão importante em trabalhos diferentes, mas acredito que o pensamento de Vitória é o mesmo, o Aguirre deixou o seu legado como grande profissional que é e o Marcelo está contribuindo de uma outra forma e a equipe está vencendo. Léo, vocês começaram uma arrancada, deixaram muita gente para trás. Agora é manter o ritmo? Aonde vocês querem chegar? Queremos brigar lá em cima, queremos conquistar o título. É muito possível ainda, o Atlético tem condições de conquistar o título, mas para isso acontecer nós temos que nos equilibrar mais ainda, continuar nessa sequência de vitórias, temos que nos aproximar do G4, como já fizemos, rodada a rodada, chegando no G4 e incomodando e disputar o título como o Atlético tem condições de fazer e merece fazer. Léo, depois da derrota contra o Inter, vários jogadores falaram que vocês próprios jogadores se tomaram a iniciativa de se fechar, de conversar para acertar a casa. O Atlético vem com poucos treinamentos, então pode-se dizer que essa arrancada que o Atlético deu foi mais na base da conversa, da organização mesmo, da conversa? Foi de uma forma geral, né? Conversamos sim bastante, quando as coisas não estavam acontecendo, derrota atrás de derrota e a gente procurou se acertar, se cobrar de uma maneira positiva para que dentro de campo a equipe se organizasse melhor e mais atenção no trabalho, mais atenção naquilo que o Marcelo vinha pedindo, para que a gente pudesse evoluir o mais rápido possível, porque senão a gente ia passar muita dificuldade nessa competição e ia ficar muito difícil. Então, acho que isso tudo aconteceu e foi positivo para que a gente pudesse também agregar isso tudo dentro de campo. Léo, o torcedor é muito coração, então para eles o time que está na parte da tabela é mais fácil, e a torcida do Atlético ontem, depois do jogo, falou que agora os quatro jogos em casa já estão ganhos. E para vocês, o que vocês esperam desse jogo contra o Botafogo? Nada se vence por antecipação, não tem como isso, é tudo dentro de campo. O torcedor tem essa euforia, mas nós atletas não, nós vencemos com trabalho, respeitando a equipe adversária e isso que vai acontecer. É claro que sendo um jogo em casa nós queremos vencer, assim como toda a equipe no Campeonato Brasileiro, e nós vamos trabalhar, seja com a equipe que está na parte de baixo, querendo sair dela, ou como na equipe que está disputando lá em cima, com a mesma importância e com o mesmo valor. Léo, contra o Corinthians a gente percebeu, na saída para o intervalo, o grupo se fechando ali no meio campo, saindo todo mundo junto, após o jogo também, gesto que se repetiu depois da vitória sobre o América, e eu tive a oportunidade de conversar com o Fred, após a partida deste domingo, e ele me disse que foi uma ideia sua, do capitão da equipe. Qual é a importância desse gesto, na sua opinião, não só para o grupo, mas também para a torcida, esse simbolismo todo, essa união que passa, queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Nós conversamos entre nós aqui e decidimos fazer, e começar para ter essa prática, pós-jogos, no intervalo também, porque eu acho que é importante, porque une mais, não só o torcedor, mas o respeito entre nós aumenta, o valor como equipe, ela vai crescendo a cada jogo, independente das dificuldades, nós temos que nos manter sempre unidos. Então, é importante, gente, nós nos reunirmos no intervalo, para conversar, sair conversando já naquilo que está acontecendo no jogo, pós-jogos, pós-jogo, para parabenizar, ou para cada um entender aquilo que está acontecendo, para a torcida entender também que a equipe está junta, independente das dificuldades. Então, é importante para que a gente possa estar se agregando e estar se unindo mais como equipe, para que isso possa se refletir dentro de campo. Léo, os jogadores já falaram outras vezes que era uma meta, realmente, esses quatro jogos em Belo Horizonte, as quatro vitórias, os 12 pontos. Pensando nesse jogo contra o Botafogo, completando essa sequência, qual que é a importância desses 12 pontos, pensando onde o Atlético estava e aonde ele pode chegar caso feche essa sequência com as quatro vitórias? Conseguindo quatro vitórias, é importante para uma sequência de vitórias se aproximar cada vez mais rápido do G4 e das equipes que estão brigando lá em cima. É difícil você ter duas vitórias no campeonato brasileiro. Então, quatro vitórias é muito importante para a gente, ganhando confiança, e se aproximando da equipe que está em cima, para que a gente possa embalar e ter uma sequência de vitórias. Doze pontos é importante para que a gente possa chegar mais rápido na parte de cima da tabela. No domingo houve uma discussão com o companheiro de trabalho, de profissão, que foi o Borges, e eu queria aqui me desculpar publicamente com ele, não só pelo atleta profissional que ele é, mas como chefe de família, como homem, como profissional, como pai. E acho que é importante eu estar pedindo desculpa a ele publicamente, pelo que eu falei, que não precisa ser repetido, mas para que ele tenha consciência de que eu me arrependi daquilo que fiz e peço desculpas com respeito a ele, mas principalmente como chefe de família e como pai que ele é.